Fala galera, começando a montagem da BMW vinda de Maranhão, a 320i, carroceria F30, motor N20, B20, motor turbo, 4 cilindros. A gente já está aqui com o virabrequim colocado e eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aí, vai demorar para pegar foco, mas vocês vão aguentar aí, plastigage, 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 plastigage aqui também e plastigage. O que a gente vai fazer aqui agora? Vai vir com o plate que está em cima daquela bancada ali, vai torquear ele aqui em cima e depois a gente vai conferir a folga de óleo desse motor. Bora lá! Vamos ver a pessoa já feita a conferência com o plastigage, vocês podem ver ali, aqui também, aqui, aqui e nesse aqui. Esse aqui parece que ele está mais fininho, está vendo? Então esse aqui está com um pouquinho mais de folga do que os outros mancais, mas isso não interfere em nada porque ele está dentro da folga do fabricante. Então aqui ó, a folga aqui está dando de 2 centésimos a 4 centésimos e ponto 6, uma folga de óleo do mancal e ali ele está mais ou menos 4 ponto alguma coisinha, quase no limite. Então não tem problema, está dentro da folga. Gostaria eu que não tivesse assim, essa discrepânciazinha, mas como está dentro da folga, a gente mantém assim. Beleza? Então, ficamos assim. Vamos lá! Fala turma, nessa parte nós estamos aqui com os pistões. O que a gente vai fazer aqui? Já medi com o micrômetro, o micrômetro está ali, vamos ver se a gente consegue pegar ele lá. Olha aí, essa é a medida 84 e 52, exatamente. Passei a medida aqui para o micrômetro, para o súbito e o súbito a gente vai pegar aqui no piscina 1 da BM. E olha lá. E está ali, ponto zero. Perfeito. É assim que a gente precisa. O súbito está fechado com 82, 84 e meio, tá? Fala galera! Depois de muita briga com nossos Correios aí, finalmente conseguimos colocar a mão em algumas pecinhas aqui para terminarmos a nossa Beamer aí, olha. Olha o que chegou aqui para nós, olha aí, chegou o Jet Cooler e agora a gente vai terminar. Chegou também mais juntas aqui que a gente estava esperando, juntas do trocador de óleo original BMW, tudo, juntas da turbina que estava faltando ainda. Então agora aqui, olha, o motor estava praticamente pronto. Eu botei essa aqui, a correntezinha aqui, só para a gente deixar no lugar e nada atrapalhar, tá? Para não ter que deixar rolando e mais peças. Então eu vou remover a bomba de óleo de novo, porque ela não está torqueada, tá? Está só encostado aqui os parafusos. Vamos instalar o Jet Cooler, instalar a bomba de óleo, finalizar definitivamente o nosso sincronismo e então instalar o motor no carro nesse vídeo ainda. Então peço para vocês não saiam daí, vão acompanhar esse desfecho aí. Vamos lá galera, tudo bem com vocês aqui? Agora a gente vai fazer a instalação aqui do Jet Cooler, como vocês estão vendo aqui, o que que eu faço? um imã. Ai Michael, não era mais fácil ter instalado antes? Ah, ah, ah. Se eu tivesse esperado para instalar, o motor não estaria nem metade do que está montado hoje. Então a gente adiantou o que deu e agora instala o Jet Cooler ali. Olha que bonitinho ficou agora. Só apertar aqui a chave Allen. A gente corre agora lá para a nossa literatura técnica, que hoje usamos o Doutor E, e vamos ver qual é o torque do Jet Cooler e apertamos. Um, dois, três e vamos instalar mais um aqui do lado. Beleza? Entenderam como é que é o Jet Cooler? Onde que ele vai? É essa torneirinha aqui ó, onde a pressão do óleo vem, passa por aquele parafusinho calibrado ali, ela entra aqui dentro, sai nessa pontinha e lubrifica a bundinha do pistão. Essa é a função do Jet Cooler, lubrificação e troca de calor. Fala pessoal, já tiramos agora o motor da BM do Cavalete e como vocês podem ver, estão fazendo a parte de sincronização eletrônica dela aqui ó. Isso aqui é uma polia magnética, é o mesmo sistema dos sensores de ABS. Ela é tracejadamente negativa e positiva cada posição dela aqui. Retentor do volante, sensor de rotação desse carro que pega aqui pelo motor de partida. Tem um guia no virabrequim e tem um buraco a mais entre parafusos. Então ó, colocou aqui, não tem como errar. Agora o que a gente vai fazer o próximo passo? Instalar a Flex Plate. Com a Flex Plate instalada nós vamos girar o motor até encontrar o orifício de sincronismo que esse orifício se encontra aqui ó. Tá vendo esse furinho aqui? Aqui por trás do motor vem inserido um pino que trava na Flex Plate. Então a parte inferior do carro vai estar em PMS, que é o ponto morto superior, que é o primeiro pistão na fase de compressão. Feito isso, ajusto as polias do virabrequim lá em cima com a ferramenta de Vanos. Ajusto aqui a polia da nossa bomba de óleo e introduzo o pino que vai nela aqui, que eu vou mostrar depois. Faço todos os torques e o carro está devidamente sincronizado. Tampa do cárter, tampa de válvula e cofre do motor. Aí depois o resto é só periféricos e fogo na macumba! Bom pessoal, agora eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui ó. Ó, estão vendo o pininho que vai ali? Esse é o pininho que faz o sincronismo aí do PMS. Tá até livre ó, tá vendo ó? Livre, livre. É assim que nós queremos. Aqui ó, na bomba de óleo, que eu falei para vocês antes, vai esse pino aqui ó. Esse pino é que faz aí o sincronismo aqui da bomba, os contrabalanços aí da bomba de óleo, tá? Pininho esse travado, tudo certo. Tá aqui ó, corrente esticada. Só falta apertar esse parafuso da bomba de óleo aqui. Aqui, virabrequim. Depois de tudo sincronizado, a literatura técnica pede 10 kg mais 270 graus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu duvido alguém no mundo que consiga puxar 270 graus aqui. A gente chega aqui aos cento e poucos graus, rosca fina, isso já está passando de 100 kg de aperto aqui. Eu duvido que com 100 kg de perda aqui, isso aqui solta, tá? Então, eu não passo disso. Se alguém aí conseguir fazer, tem uma técnica, por favor me diga. Mas assim ó, é um exagero e eu acredito que a literatura técnica nesse ponto está errada, tá? Eu vou conseguir no contato de alguém dentro da bomba de óleo para conseguir essa informação correta. Porque isso aqui é um exagero de aperto. Aqui, depois de tudo sincronizado embaixo, nós temos essa gaiola que posiciona os comandos. Temos essa régua aqui verde que vocês estão vendo aqui ó. Ela que posiciona as latinhas aqui do vanus. Deixa eu ver aqui ó. Essas latinhas aqui, tá? Ó. Tá aqui. Ela entra e sai ali. Essa aqui também a mesma coisa. Essa aqui fica um pouquinho mais desagerozada. Vou ter que ajustar, tá? Corrente esticada, ferramenta aqui no local. Então, o motor encontra-se sincronizado, tá? Eu vou só ajustar o posicionamento dessa aqui ó, porque eu não gostei. Não ficou tão livre que nessa aqui ó. Tá indo, mas não tá como eu queria. Eu vou ajustar. Então, agora eu vou ajustar aquilo ali. Vou remover as ferramentas. E vamos ver aí como é que ficou ele. Girando esse motor manualmente pra ver como é que ele ficou. Bom pessoal, já giramos de novo. Já encaixamos as ferramentas aqui mais uma vez ó. Ali ó. Toda livre. Tá. Bomba. Aqui o pino já tá no lugar. Que nem um pino, é um parafuso que a gente vai botar ali ó. Deixa eu pegar aqui ó. Ó. Pronto. Tá. Tá aqui ó. Pode só segurar aqui ó. Ó. Agora sim ó. Aqui tudo num lugar como deveria ser. Aqui tudo num lugar como deveria ser. Encaixamos esse aqui de novo. Então, não tem problema nenhum. Carro devidamente sincronizado. Já giramos o motor várias vezes com a mão aqui. Bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar de novo. Vamos mostrar pro pessoal aqui ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou pegar esse tripé aqui ó. Se está vendo? Enquanto o Dalvo tá ali, tá tirando. Eu não vou cortar aqui pra ninguém dizer. Ah. Cortaram aí mais hein. Ó. Vamos lá. Sem edição. Sem nada. Pronto. Ó. Sem edição nenhuma. Vamos tirar mais um parafuso. Vamos passar isso aqui. Tudo certo? Posso tirar? Pode. Vocês vão escutar uns tec. Tec. As variadoras estão tanto tempo sem óleo quanto descarregadas. Então elas tendem a dar um soquinho no comando. Aí também. Pronto. Bom. Deu certo. Pronto. Bom. Agora a gente vai esse negócio monta carta de tampa de válvula tudo. Pendurar esse motor na girafa aqui. Vou botar o motor de partida, vou botar o óleo, o filtro O pescador de óleo aqui em cima tudo certinho E eu vou pegar e vou alimentar o motor de partida fora do carro E fazer ele dar partida desse motor até pressurizar o óleo Olha turma, agora a gente está fazendo a instalação das juntas aqui Do trocador de calor E ó, essa junta que está aqui, vocês estão vendo? Olha a altura dela, bonita, perfeita É uma junta bonita, tá? Até posso tirar ela aqui para vocês verem ela melhor Olha aqui ó, olha que junta bonita e bem acabada Estão vendo ali? Essa aqui, ela é da marca Euring Marca muito boa, uma das marcas que eu mais gosto de trabalhar E eu comprei essa outra aqui ó, BMW Grupo, original E é essa junta aqui ó, tá vendo? E olha aqui Olha acabamento da BMW Grupo ó Sobrando Ó, sobrando material Já vem torta de fábrica E é uma junta que se você for lá na concessionária e cotar ela Custa 350 reais essa junta aqui, tá? Pode em qualquer BMW aí Consulta A junta do trocador de calor 350 reais cada uma Quando a Euring é em torno de 160 reais cada uma Tá? Então tá aí O pessoal, ah, mas só peça original que presta Você tá usando peça que não é genuína BMW Então tá aí a diferença de qualidade, tá? Então vamos lá agora Essa junta ela vai aqui ó Vocês notam que tem até uma dificuldade de encaixar E isso que é a original BMW Acachou Ficou boa? Ficou bacana? Ficou Vai vedar Muito bem Uso bastante Agora vamos ver a Euring Ó, não tem patrocínio nenhum dessa marca aqui, tá? Eles nem sabem que eu existo Mas olha aqui ó Olha a facilidade de encaixar essa junta Tá? Olha lá A altura dela É isso aí turma Agora Botar aqui o nosso trocador de calor Que vai parafusar daqui em cima agora Ó, o modine E o módulo inteiro vai parafusar no carro Olha aí pessoal O motor já está pendurado aqui ó Qual é a peripécia que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte ó A gente vai tirar esse sensor aqui de pressão de óleo Tá? Vai botar um relógio Tá botando o filtro de óleo novo Já trocamos ó Filtro da marca Rengist Nós vamos colocar óleo nesse motor Olha a peripécia Tá? Nós vamos botar uma bateria aqui do lado Vamos alimentar o motor de partida Vamos dar na partida até subir a pressão de óleo Tá? Subiu a pressão de óleo A gente vai ver tudo aqui Como é que vai se comportar Tá bom? E é isso que a gente gosta de fazer sempre Assim O que a gente vai fazer? A gente vai ter certeza Que Toda a galeria lubrificou E nós não temos fuga de pressão de óleo Em qualquer lugar Olha aí turma Vou mostrar para vocês aqui ó Aqui é a subida de óleo da turbina Tá? Onde vai aquela mangueira com aeroquip Que tá lá que eu mostro a vocês Aqui é água E aqui também a água da turbina Nesse ponto aqui Aqui vai o tubo de retorno de óleo da turbina E aqui vai uma outra válvula de retorno de gases Aí que precisa de recirculação Que é uma mangueira plástica lá em cima Tá? Ó Essa mangueira aqui ó Ela vai aqui assim Tá? Ela vai encaixadinha A gente vai trocar o óleo em ver o lembrado Aqui em cima da bancada Tinha um tubinho Não Então tá aqui Tá lá Tá lá o tubinho É um tubinho de ferro Perdemos o tubinho Não, tá aqui ó Tá aqui o tubinho E esse tubinho vai aqui ó Ó Ele vai aqui também E prende junto com essa outra coisinha Tá? Assim Ou vai ao contrário agora? Ou vai direto aqui dali Agora eu não lembro direito como é que vai Não, esse aqui vai primeiro É esse que vai por cima É um parafuso Isso Ó Vai assim ó Tá vendo aqui? Aí a turbina tá aqui O retorno dela pega nessa pressadeira aqui Então aqui é água Mas olha aqui ó Deixa eu mostrar como é que tá as mangueiras d'água Olha o que que os caras fazem com as mangueiras d'água Tá? Vamos lá Deixa eu pegar aqui assim Olha aí Olha o tanto de silicone que tá nesses anel óleo Olha só Que loucura hein Olha como é que tá a proteção térmica das mangueiras Olha como é que tá aqui ó Olha lá É muita coisa Vamos ver esse aqui se foca ali Olha só Olha Deixa eu volar, 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 volar Olha aí Esse aqui é a mesma coisa Não treme muito tá? Se não a câmera desfoca O pessoal vai me xingar lá no vídeo Olha o tanto de silicone que tá aí Bom Agora a gente vai ter que fazer A gente vai ter que achar um jeito de fazer uma proteção térmica nessas mangueiras Porque esse conjuntinho de mangueira aqui em concessionária Tá? Pasmem Comentem aqui embaixo qual é o valor dessas mangueiras Comenta aqui embaixo Daqui a pouco eu digo pra vocês qual é o valor delas Dá pra comprar um carro Vamos lá pessoal O motor já pendurado aqui né Nosso quince hidráulico da Bovenal Equalizador de carga tudo aí Então já botei uma bateria aqui embaixo Motor de partida já tá aqui instalado Tá? Vocês podem ver aí E aqui ó Já tem óleo aqui em cima Por quê? O que eu fiz aqui ó Agora eu dou partida aqui Olha aqui ó Olha lá Olha quanto sobe de óleo já Eita nóis Coisa linda de Deus hein Agora eu vou fazer o seguinte ó Eu vou pegar esse filtro de óleo aqui ó A gente sempre usa a ferramenta específica pra esse aqui Vamos botar um filtro de óleo no ovo E vamos dar na partida até lubrificar tudo Tá? Eu vou parafusar aqui agora Depois nós vamos dar na partida até encher tudo Aí a gente vai ver aí como tá se comportando esse motor Se vai vazar em algum lugar, se não vai Se vai ter pressão de óleo, se não vai E aí a gente vai ver esse tudo Vamos lá pessoal Agora eu quero mostrar aqui pra vocês ó Todos estão montados Já temos com filtro aqui Olha aí Bacana demais Tudo funcionando muito bem agora aí Show né? É isso aí Bora lá Agora eu vou montar o resto Tchau 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 Tchau